Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Flipiramo e nesse vídeo vamos jogar aí o New Romance of the Three Kingdoms Um novo jogo que a gente baixou aí da Play Store, então se você quiser baixar também é de graça É só digitar aí na sua Play Store New Romance of the Three Kingdoms Uma pequena abertura aqui como vocês podem ver Vamos ver se a gente descobre o que tem que fazer, como jogar Aparentemente é um jogo de estratégia Vamos ver qual é do jogo Dependendo aí do feedback de vocês a gente pode gravar uma outra parte aí da Gameplay Vamos tentar gravar aqui então aí de 20 minutos a meia hora Pra ver se a gente consegue Até porque se a gente for gravar muito curto também não dá pra ver muita coisa Então é bom estender um pouquinho aí a Gameplay Yellow Turbans You are about to see General Zhang's strength Tá então aqui a gente tá no modo tutorial aqui ó Pausou o jogo aqui pra explicar o lugar que a gente tem que apertar Então aqui ele tá pedindo pra apertar aqui no avatar aqui do jogador aqui Provavelmente ele solta algum tipo de poder aí E aí E aí Depois de um certo tempo, as estratégias estão disponíveis para uso. Aplausos Meu filho é grata-lo para sua servição, general Jha. Por favor, ac edite isso como signo de nossa gratidão. Meu irmão me pediu não aceitar sua reação. O mundo está em caos. Seja o dinheiro para seu próprio desenvolvimento. Meu irmão, você ganhou sua fama. É hora de levantar sua flag e sair para lutar. Então a gente vai colocar o nome, vou colocar aqui, fliperamo, ok. Vou deixar padrão aqui, por enquanto, até porque a gente não sabe muito do jogo. Vamos lá, vamos lá. É, já está dando para ver mais ou menos como é o jogo, tá? É, estratégia mesmo aqui, você tem que construir sua cidade. Pelo jeito uma serralheria para... Fazer as madeiras... Produção de pedra... É, exatamente como esses jogos estratégicos. Agora é uma para ferro. Vamos lá, vamos terminar. Vamos lá. 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 Os carros estão ansiosos para ir para a batalha. Se você aumentar o equipamento de equipamentos, eles poderão serão capazes de marchar. Meu Deus, alguns dos lutadores estão se juntando. Dispatch eles para a batalha. Na batalha, sua fama vai crescer, enquanto você supress os bandidos e derrotar outros guerreiros. Também, materiais para melhorar os generals podem ser encontrados. A batalha, sua fama vai crescer. Olha só! A batalha, sua fama vai crescer. A batalha, sua fama vai crescer. A batalha, sua fama vai crescer. Traitor! Surrender already! What can a simpleton like you do? I will show you the strength of General Chen Renzen! Ok, a gente teve uma vitória aqui. Um desafio. It's a pleasure making your acquaintance. I have come to be of aid in these times of turmoil. With your help, he would be unbeatable. Congratulations, my lord. You've obtained another able General. When he joins the battle, morale will greatly increase. My lord, a gang of mountain bandits has been discovered outside of town. For the safety of the city, wipe out the bandits. The city will be kept safe and equipment shards can be obtained from defeating the bandits. Check the battle report in your mails to get detailed reward and battle information. Congratulations, my lord, for a glorious victory. We've discovered some equipment amongst the spoils. When equipped, it will strengthen the combat capability. Apparently, we've got a new weapon. My lord, we've raised our spirits. Our morale has almost reached its top. If we move to suppress the yellow turban now, we're sure to be victorious. So, let's go Titans. 빵, 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 빵,น P衝 a Ah! 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 Imperial scum! Was this supposed to be a surprise attack? You dare to fight me, do you? You must have a death wish! I'll cut you down right here and now! Oh! cık AH! Ah!!! Ha! Ah! THA Minha senhora, após esses tantos batalhos, nós não temos mais suficientes troupes. Nós devemos refletir a armada antes de ir para a batalha. Minha senhora, nossos soldados são fortes, os braços são fortes, e os suprimentos são adequados. É hora de ir para a batalha e lutar. Minha senhora, minha senhora, não fui para a batalha e lutar. Eu nunca pensei que um cumprista como você pudesse me atacar. Eu vou matar a terra de você agora. Meu Senhor, muitos recursos foram produzidos por nossos estruturas de resíduos. Vá para a cidade para upgrade a whole. Meu Senhor, maravilhoso! Eu não posso acreditar que a cidade foi construída tão rapidamente. Mas, muitos soldados foram injurados por previous batalhas. Meu Senhor, eles devem ser enviados para o médico para tratamento antes de voltar à batalha. Meu Senhor, você tem assistido as operações básicas. Deixe-me mostrar você como desenvolver e crescer para ganhar um footholdo em este mundo caótico. E aí Eliminate enemy troops and collect resources from spots on the Grand Map to obtain equipment shards and materials for city development. After joining a legion, my Lord, you can cooperate with your allies to occupy cities on the Grand Map. My Lord, your ultimate goal is to expand the territory of your legion taking all the cities and uniting the country. My Lord, you are in need of talents. I'll have to leave your side and travel around to look for capable generals for you. My Lord, I've written down the things that you need to do in the taskbar. Grow steadily and you will achieve something grand. E aqui é a lista das tarefas que a gente já cumpriu. E as que a gente tem que cumprir. Acho que é quem é em quest. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Agora aqui, dá uma upgrade nas barracas para o nível 2. Vamos lá. Para isso, eu preciso de 15, o nível 2. Para isso, eu preciso de 15, o nível 2. E aqui é o que eu estou fazendo upgrade agora. Deixa eu ver quanto tanto vai demorar aqui. 15, o nível 2. 1 minuto e 20. Acho que eu posso dar um free aqui e terminar agora. Deixa eu ver. Beleza. Beleza. Beleza, consegui finalizar aqui. Desbloquear o depósito. Vamos lá, vamos desbloquear. E eu posso também dar uma acelerada aqui, já que é de graça então. Vamos, acabei de desbloquear o depósito. Vamos levar o depósito para nível 2. Vamos lá. Vamos dar um upgrade aqui. E ainda é de graça, então a gente pode acelerar o processo. Beleza. Vamos levar os campos para o próximo nível. Vamos lá. A gente pode fazer isso, 2 minutos. Também é de graça, então vamos lá. Agora tem aqui as pedras, tá? A pedreira para o nível 2, então vamos lá. 2 minutos, também é de graça para acelerar, então vamos acelerar. Beleza. Vamos pegar aqui a recompensa. 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 2 minutos, 3 minutos, 3 minutos. 5 minutos, 3 minutos, 1 minutos e 3 minutos. Vamos lá. Vamos pegar o lado, 1 minutos e 4 minutos. É de graça, não é de carro. 5 minutos, isso daqui até eu vou pegar a arity, não é de carro. Tem uma batalha aqui, completar a batalha com o Quang. Isso. Agora vou colocar aqui meu time. Acho que por enquanto só tem dois, né? Tá, vamos... Campanha pra ver o que vai acontecer. 23 minutos de gameplay. Vamos lá. Primeira batalha ganha. Segunda agora. Segunda também, pelo jeito, ganha. Agora vai ser a terceira. A gente pode dar um poder aqui. Mais um. Conseguimos aí três estrelas. Vamos ver se a gente cumpriu o objetivo agora. Tá. Tem mais. Vamos lá. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mais uma vitória. E daqui a pouco vou ter que encerrar o gameplay. Porque já está acabando aqui meu espaço. Vamos dar no sair para ver se a gente cumpriu aqui o objetivo. Vamos lá. Beleza, cumprimos o objetivo. Melhorar um pedaço da engrenagem para o nível 5. Onde que seria isso agora? Nível 3, nível 3. Vamos ver aqui. Imagino que deva ser aqui. Upgrade. Vamos ver se a gente precisa aqui. Ah tá. Acho que é isso aqui. Fizinho em engrenagem. Fizinho em engrenagem. Mostra que não está disponível ainda. E pelo jeito está certo. Vamos voltar lá para ver. Ah tá. Beleza. Objetivo concluído. Levar o general para o nível 5. Já foi. Derrotar um turbão amarelo. Ah tá ali, ó. Então vamos lá. Vamos ver se a gente consegue atacar. Entrar na cidade principal. Beleza. Tá aqui o objetivo cumprido. A gente ganhou mais coisas aqui. Derrotar um rebel. Mas é isso aí então pessoal. Talvez já por aqui. Que já fizemos meia hora aqui de gameplay. Senão o gameplay vai ficar muito extenso. Daqui a pouco também vai acabar o espaço do meu celular. Tá. Então se você gostou. Deixa o seu gostei. Se estiver aqui pela primeira vez. Se inscreva no canal. Para acompanhar os próximos vídeos. Gameplays de jogos de celular. E às vezes alguns jogos retrô também. Que eu sempre faço aqui no canal. Algumas dicas de internet e tal. A gente vai ficando por aqui. Até mais. E beijo do negro.